Quase mil turistas protestaram pela falta de ingressos para entrar na cidadela de Machu Picchu, no Peru. O Ministério da Cultura informou que os ingressos estão esgotados até 19 de agosto e atribuiu o problema à venda excessiva de tíquets. Em média, agora temos cerca de 800 turistas que querem vender seus ingressos para a cidadela, por isso chamamos o ministro do Turismo, o ministro da Cultura. Turistas de várias nacionalidades marcharam pelas ruas da pequena cidade de Machu Picchu, acompanhados de forma solidária por moradores locais, e exigiram o aumento da venda de ingressos para visitar a atração. Os visitantes de países como Espanha, Colômbia, Chile e França chegaram a bloquear temporariamente a ferrovia pelo segundo dia consecutivo para chamar a atenção das autoridades. O pedido feito pelo povo é que se ficar metade dos ingressos que sejam vendidos aqui. Por quê? Porque isso favorece a cidade de Machu Picchu. Aquele turista que vem aqui é aquele que fica no hotel, que come na feira, come no restaurante. Por outro lado, aquele que vem com a agência não deixa nada. Alguns turistas afirmam que é uma fraude porque a falta de ingressos acontece depois que o governo aumentou a capacidade diária da Cidadela Inca este mês de 3 mil para 4 mil visitantes. Aquele turista que vem aqui é o que vem aqui é o que vem aqui é o que vem aqui.